É o Camisera! Meu Deus! Oh, misera! Eu não gosto desses filmes! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sai daí, negão! No chão não, jumento! Mija e santa! Valeu, minha santa! O homem agora tirou a roupa! Pegou a faca! Padinho! Cabo é isso! Me mata, homem! Cabo é isso! Deu pra se assustar com qualquer coisa agora, rapaz? É, velho! Se assustar com qualquer coisa e feiura agora é qualquer coisa! Eu sou feio, por acaso? Olha, eu sou feio! Clédio, tu é tão feio, que quando mamãe te chamou de tesouro, papai queria te enterrar na mesma hora! Meu Deus! Eu não sou feio não, meu filho! Você é diferente! Diferente mesmo, viu? Percebi! Você é diferente do Brad Pitt, aquele Caio Castro, o Caon Reimoso! Meu Deus! Você é diferente de todos eles! É, tu é que é medroso! Se você assistisse o filme, você ia ficar com medo também! Morria tanta gente no filme, mas morria mais gente do que naquelas novelas que passam no Canal Viva! Eu não sei isso não, mano! Nem fale isso aí não, que eu fico me arropiando todinho! Então, eu não gosto disso não, essas coisas! Eu também me arropio todinho, velho! Eu fico... Ai! Tu ouviu isso? O que foi isso? Tu ouviu? O que foi isso? Ai, ó... É minha rabiga! Ave Maria, meu irmão! Engoli o Cholinha Viva, foi? É o quê, velho? Tá com medo agora de qualquer coisa também, é? Eu não, mocha! É porque o barulho do teu estômago aí é proporcional à sua fome! Eu também tô muito diferente de... Ai, mãe, mãe! A gente tá com isso! A fome tá pegando nós mesmo, não é só a fome não, viu? Eu tô preocupado é com o frio também, negão! É mesmo, né? O frio que tá aqui, se nós ficar doentes, nós se arromba, viu? Ei, não pode não, mocha! Ei, faz tempo que eu não fico doente, viu? Pra falar a verdade! Tu lembra quando nós ficava doente lá no Nordeste? Nós ficava com os olhos tudo preto assim, parecendo um frankestênis! Tô falando disso aí não, Gilberto! Eu tô falando é do jeito que a avó tratava a gente, mas ficava mimando a gente, levava coisa pra gente! Claro que eu lembro, né, Clayson? O vó ia levando no café da manhã na cama, levando pra gente aquela buchada de bode Ô, Delisa, no café! É isso! Nós vamos ficar doente, papai! É o quê, velho? Tive uma ideia! Uma ideia? É, um plano! Um plano de saúde? É! Nós temos agora a fajutinite agora! O que é isso, velho? Se nós chegar, presta atenção, na casa da Sãozinha, doente, nós olha... Tira a barriga da miséria, papai! Ai! Ai, Clayson! Ai, Clayson! Ai, Clayson! Ai, Clayson! Ai, Clayson! Ai, Clayson! É a mulher do Canal Vivo? Ai, Clayson! O que é isso, manjo? Era uma encenação pra pegar um otário! Tu é doido! Peguei tu, otário! Tu pegou mesmo, hein, mano? Tu tá treinando, macho! É, velho! Vamos embora simbora então, mano! Vamos fazer o nome! Partiu, Jardins! Valeu, papai! Ei! Osño! O que é isso, cara? OK! Eu sou uma oligola